Música França, a carga reforça da cooperação com o Timor-Leste e a área HAD. Embaixador França, segundo ano, assurmalou o presidente da República, Zé Ramos Horta, ridiculia com a nova cooperação bilateral entre a nação rua e o futuro. Liuliu e a área importante HAD, Macanessa, Economia, Negócio, Turismo e Cultura. Diplomata no Hactuir, França, moça nesta nação parceiro de desenvolvimento BASGEN, no Nébele coopera à altura de Timorense ou de Beliadere a Organização Refere. Eu estava muito honrado de conhecer o presidente. Essa é a minha segunda vez aqui em Dili. A França e o Timor-Leste têm uma relação excelente bilateral. e para a França, a strengthening da nossa cooperação com a Dili é uma prioridade. Dili. Nós temos os mesmos valores, nós compartilhamos os mesmos princípios. Então, há muita confiança entre os dois países. O que nós queremos fazer agora é desenvolver e diversificar nossas cooperações, com a cooperação em negócios e economia, em turismo, em cultura. Dili também está reforçando a sua presença dentro da ASEAN, com o processo de acessão. A França é um parceiro de desenvolvimento da ASEAN, então, isso também é outra área onde nós devemos colaborar. Fabian Ratoutan, além da cooperação e a área hiracné, segurança marítima, deve ser prioridade para desenvolvimento entre o Timor-Leste e o Franço. E eu estou visitando Dili agora, por causa da presença do fracasso francês, o fracasso Vendemiere. E também é outra maneira para nós desenvolvermos a nossa cooperação com Dili sobre a segurança e a defesa de marítima. O fracasso está aqui, chegando de Numear, e então vamos voar na região, então é um par de alguns dias. Recorre a Falecata e a Fulankotuk, o primeiro-ministro Móximo visita a Rússia e o primeiro-conselheiro françanien, onde colhe a Conabadez de desenvolvimento e a Rai Laran, no discute com a Barre Força e a Cooperação entre Rairoane e a Futuro. Luciana Meral, Adair de Semênes, Ziumen.